As autoridades norte-coreanas afirmam terem testado um novo tipo de arma tática guiada, concebida para aumentar a sua capacidade de combate nuclear. Tratou-se do 13º teste de armamento realizado no país desde o início do ano. O lançamento do míssel contou com a presença do líder norte-coreano Kim Jong-un. Na sexta-feira, Kim Jong-un participou numa enorme parada civil realizada na capital Pyongyang, que marcou os 110 anos sobre o nascimento do seu avô e fundador da nação, Kim Il-sung. Ao contrário de ocasiões anteriores, o feriado nacional não contou com a parada militar, que serve habitualmente para mostrar os mais recentes equipamentos militares.